Meu coração triste Sabendo que por quem eu amo Também sou amado Mas por outro lado Estou revoltado Por viver ausente De você, meu pai Não, não tenha medo Meu querido pai Vou te a perigo Seu filho não vai Seus ensinamentos Não vou esquecer Não, não tenha medo Eu vou regressar Entre mil abraços Quero lhe beijar Lhe mostrando o quanto Gosto de você Eu sei que sou gente Fruto da semente Que você plantou E sei que não pensa Em ter recompensa Nesse filho seu Em sonho lhe vejo Meu velho querido Meu pai, meu amigo Correndo, sorrindo Brincando comigo Me pegando no colo Pra falar de Deus Não, não tenha medo Meu querido pai Vou te a perigo Seu filho não vai Seus ensinamentos Não vou esquecer Não, não tenha medo Eu vou regressar Entre mil abraços Quero lhe beijar Lhe mostrando o quanto Gosto de você Meu velho querido Muito agradecido Pelo que me fez Espero que entenda Que não se ofenda Que não se ofenda Com o que vou lhe dizer Todas as tapinhas Não, não tenha medo Eu vou regressar Entre mil abraços Quero lhe beijar Lhe mostrando o quanto Gosto de você Gosto de você Tchau 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 Tchau